Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Salve aí, ó. E aí? Tranquilo? Tudo boa. Acabei de sair da aula de faculdade. Ah, da hora. Online ou presencial já? Ah, online ou presencial. Deve voltar aqui no Rio só em janeiro se a vacinação continuar. Ah, pode ir para. Você faz o que mesmo? Estou fazendo ciências agrícolas. Acabei de sair da aula de física. Ciências agrícolas. Aqui em Brascava tem uma escola agrícola muito conhecida. O meu pai da Bauri é uma escola agrícola da hora. Eu conheço algumas, mas aí depende. Ela é vinculada ao Estado? É da USP, é a Exalc. Da hora. A Exalc é. A Exalc é estadual, né? Desculpa. A USP é estadual, consequentemente, a Exalc também. É, deixar o pessoal aí chegando. Daqui a pouco hoje nós vamos fazer a segunda parte sobre referências. E hoje eu não vou fazer referência às referências. Então, vou deixar surgindo no chat. E de repente se surgir algo mais interessante do que eu conheço, daí vai para a aula gravada. A gente está acabando o How to Rap já, né? Estamos mais da metade, assim. Já estamos uns 70%, 65%. Porque enjoa? Não, não é que enjoa. É porque a gente já está tendo bastante aula. Eu vi que o livro não é tão grande assim. O livro é da hora, não enjoa não. Só para saber mesmo que aí quando acabar o How to Rap a gente vai ser mais o quê? É que a gente vai estudar segunda, etc. Ah, tem outros livros também. Hum, da hora. Tem, não sei se você sabe, mas tem tipo, tem o How to Rap 2. É, que daí já fala meio, de algumas coisas um pouquinho mais complexas, assim. Quando, transição de flow cantado para flow falado. Outras coisas um pouquinho mais complexas. Tem a arte da guerra, tem a arte da guerra, que seria da hora. A arte da guerra, acho que é um. Esse eu li, da hora. Terminei de ler há pouco tempo. É, esse aí seria da hora de destrinchar. Acho que daria para destrinchar, de repente, a arte da guerra. E... Depois voltar para a How to Rap 2. Tem outros livros de rap que eu não conheço. A arte da guerra a gente termina em, sei lá, deixa eu ver. Acho que a gente termina a arte da guerra em umas duas semanas, na realta. Ou menos até, porque a arte da guerra é muito curtinho. É, mas na verdade depende da reflexão, né? Que surge. Mais do que o tamanho do livro. Tem vezes que é mais leitura. Tem vezes que surge, por exemplo, How to Rap, a minha ideia é trazer exemplos nacionais, principalmente, e brasileiros, com base no... Quer dizer, nacionais e brasileiros, mesma coisa. Nacionais e pessoais, com base no que ele está falando ali no livro. Eu apoio a arte da guerra, que é um livro da hora. É um livro muito bom mesmo. Ensina bastante. Mais do que parece. Sim. A arte da guerra com três tópicos. É o livro um, livro dois e livro três, dentro do livro, né? Com três tópicos em duas horas, dá para falar legal dele inteiro, assim. Porque ele tem vários conceitos, né? Tipo, o que é resistência? Vencendo a resistência, tornando-se um profissional. A musa e a resistência. Ele tem muitos conceitos, né? Conceitos simples. Bom, vamos nessa, então. Você quer... Eu te deixo aí ou eu te tiro daí? Ah, se quiser deixar, eu falo. Eu vou me deixar mutado aqui, então. Se você me deixar... Demorou, fica aí, então. Quando você quiser falar, você fala. Deixa eu compartilhar aqui. Tela cheia. Boa noite, Bárbara. Tranquilo, meu mano? Bom, então, só fazendo uma recapitulação. Nós falamos de intertextualidade, referência, estudamos alguns exemplos do Djonga, que é a relação estabelecida entre dois ou mais conteúdos textuais, visuais ou sonoros. É qualquer tipo de conteúdo. E tal relação costuma ser estabelecida, principalmente, nos diversos tipos de arte, propaganda, literatura ou literatura oral. Salve, Delordi! Inclusive... Bom, deixa eu dar esse exemplo na hora certa. Vamos seguir. Aí tem as intertextualidades mais explícitas, que é clara e fácil de ser identificada, estabelece uma relação direta com o texto, são encontrados facilmente elementos do texto-fonte, que é o texto original. Não é necessário esforço ou dedução do leitor, não existe conhecimento prévio do conteúdo, diferente da intertextualidade implícita. É difícil de ser identificada pelo leitor, estabelece uma relação indireta com o texto-base, não é fácil encontrar elementos do texto-fonte, é necessário dedução, análise e atenção do leitor. Existe conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Inclusive, a própria capa do Djonga, que eles são em dois, tem dois Djongas na capa, é uma intertextualidade, é uma referência a uma capa do Milton, Milton Nascimento, que é de Minas também. Aquela capa do Emicídio. Isso, exatamente. É o Brasquiana, né? Isso, exatamente. Salve, Carlos. Salve, Adão. O outro também. O Emicida, o Emicídio. O Emicídio é uma referência também. Acho que é uma capa de livro. Depois eu coloco aqui, eu não sei qual capa é, mas é uma capa de livro. E aí, hoje, a gente ia falar especificamente de algumas intertextualidades específicas, começando pela paródia. O que é paródia, Ian? Seria parodiar, não é exatamente fazer graça, mas seria você distorcer alguma coisa, o conteúdo original da parada, para se adequar ao que você quer. Não necessariamente relacionado à comédia, né? Mas distorcer o conteúdo original e fazer uma sua, mas baseada naquela. Sim. É, você foi ali, passando ali, mas tem tudo a ver, porque é sobre conteúdo, né? A forma fica igual. Só muda o conteúdo. O que contém é que muda. O formato continua igual. Aí é só a gente lembrar daquela aula lá, conteúdo versus formato, né? Então, na paródia, se você tem uma melodia, uma batida, ela continua igual, muda o conteúdo. O filme, se ele tem uma certa estética, uma certa coloração, um certo script, isso continua. O que muda é o texto. Em geral, o texto da paródia, ele tem um ar de satírico, um ar de... irônico, né? Então, ele tende a ser... Ele é para ser meio engraçado, ele é para ser debochado. Se ele for sério, não é paródia, é outra coisa, que nós vamos falar mais para frente. Então, olha aí, paródia. Subversão do texto original, trazendo no lugar do mesmo, um texto humorístico, satírico, irônico, ou de cunho contestador. É uma linguagem que preserva o formato e altera o conteúdo. Vamos ver uma paródia aqui? Eu falei que eu não ia mostrar exemplos hoje, mas esse aqui eu já tinha separado, então esse aqui eu vou... O que eu separei eu vou mostrar, o resto a gente vai deduzindo. Quem lembrar de paródias aí, pode jogar no chat. A Yance lembrar de paródias, pode falar. Deixa eu soltar uma paródia aqui. Tem milhares de paródias de filme por aí, tipo aquele filme super-herói, que era uma paródia de Spider-Man. Deu a Look em Hollywood, que é paródia de vários filmes também. Tem muita paródia de filme por aí. Paródia também que é um gênero de Hollywood. É, a paródia virou um gênero de filme, praticamente, né? De tanto parodiarem os filmes. O primeiro que eu lembro a ser parodiado foi Vizença do Boys in the Hood, que é um texto do Ice Cube que virou a paródia... que teve a sua paródia chamada em português Vizinhança do Barulho, né? Que era um nome gigante, é um nome de 90. Tem até um meme, assim, que é o Ice Cube e o Mano do Humor, assim, um olhando para o outro que alguém faz uma bobagem, assim, que popularizou para caramba. Que o M também é uma intertextualidade. Essa paródia aqui. Então, lembra, né? Mantenha o formato, muda o texto. Todo mundo em pânico, que é um filme de comédia que todo mundo conhece, né? Bastante preocupado com meu pai É por cada geração manda nudes Não sabiam o que é um quintal Vivendo era a vitória Sobe, quente, respira, tá com pneumonia E a manja se prepara pra chamar o médico Se for me cá na rua não pode pra não sujar o short Faço de em casa jogando o corte Usa de de hoje, só movido a corte E chegou a segunda-feira É uma tristeza Rezam pela testa Mas não fazem nada Semana inteira Assim, ó Em 35, quando eu via a criançada Bebendo milk shake Verde e leite com Nescau Acordava mais cedo Que o apresentador Do clopo rural Ajudava meu pai trabalhar Sem preguiça e sem reclama Joga bola Vamos soltar pipa Já brinquei de barra, mano Eu já vou Já faço a requer O dedo do pé Fim quer, né? Mas fiquei de pé, né? Na rua Vai tu gol, igual Pelé O meu time é que tu quer Negue quer Todos quer Quem não quer, né? Tu olha na câmera responsa Minha mãe, uma onça Deixava de cartilho Sem jogar bola Uma noite Eu se liga Que era foda Convivência com os amigos Com piolho Pra caralho Porque coça Você coça Também, né? Escapinha É pra quem pode Não, pra quem quer Tu quer ser riquinho É raspa Esse cabelão Mojo de ação Babá Velha, 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 pá Ficou carecão Quando ia brincar E eu joguei bem Me representei Tu procurava em tudo E não encontrava ninguém, não Palavra de conforto Era o grito Salve todos Que salvava Tudo O Anderson Não é mais É muito Qualidade boa É, vocês já tinham visto Essa paródia? Não Do Anderson não Muita qualidade Puta que pariu Se vocês Responde aí no chat Tem alguém aí Que não sabe Qual é a obra original Que daí eu mostro Um pouquinho daqui a pouco Se alguém não sabe A obra original Que é Não sabe não Desculpa Não viu Que é do Rap Lord E assim Se vocês pegarem a letra O Anderson Ele preserva O conteúdo Nos mínimos detalhes Os cacos O flow O gesto Muito por além Da produção Do clipe Tudo 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 Ele imita o original Só Trocando texto E aí você vê Que tipo assim Cara Ele faz uma paródia Até do Do speed flow Do spinard Que todo mundo Oh Que foda Ele vai lá E faz uma parada Muito Muito parecida O que mostra O quão Assim que Parodiar É um treino Para quando você Não é Quando você Não é Próximo Quando você Não é habituado Com o formato Que uma das Dificuldades Salve Christian Uma das dificuldades Salve Caos The Lord Uma das dificuldades Quando a gente Inicia no rap É justamente Criar o seu próprio Formato Né Você ser criativo Em questão de formato Que isso envolve Noção musical Produção musical Uma certa sensibilidade Musical Então a paródia Você pega aquele formato Pronto É como você Fazendo em cima De uma forma Você pega a forma E você coloca O seu conteúdo Pode ser um bolo Uma torta Uma torta salgada Você que escolhe Então a paródia É um ótimo A gente faz isso Muito na escola É um ótimo Treino Depois com o tempo Você vai pegando Muita referência De formato Você não Não precisaria Supostamente Mais paradiar O próximo É paráfrase O que seria Paráfrase Quem arrisca Aí no chat O que seria Paráfrase Ninguém Ninguém Paráfrase Seria o contrário De paródia Então se na paródia A gente preserva O formato E altera o conteúdo Como que seria A paráfrase Vão pensando A Delorge Falou aquilo Que a gente treinou Mantém o conteúdo De modo formato Seria o contrário Exatamente Você mantém o conteúdo Muda o formato E isso é muito usado Quando você está Na faculdade Que você vai fazer A citação Indireta Que você não vai Pôr entre aspas Então ele tem O texto tem que ter A sua personalidade É o que você faz Isso que a Delorge Falou aqui Você interpreta Muda as palavras Você escreve Com as suas palavras Aquilo que alguém Já falou Que tem muito Tem muito Joga fazendo isso No Trâmpago do Racionais Naqueles vídeos Que a gente assistiu Eu dei um exemplo Já há muito tempo Atrás Do Emicida Parafraseando O Racionais Também Enfim A frase é meio pesada Não vou repetir E muitas vezes Quando a gente está conversando A gente fala assim Parafraseando Não sei quem Aí a gente fala Algo que alguém já falou Não com aquelas palavras Só um minuto Seria o mesmo Que parafrasear? É Não seria o mesmo É parafrasear Nós estamos falando De paráfrase O ato de A ação De fazer uma paráfrase É parafrasear Alteração do texto original Mantendo o mesmo sentido E comunicação Ou seja É o oposto da paródia Na paráfrase Troca-se o formato E se mantém O conteúdo Paráfrase Eu usei Tipo Aqui por exemplo Esse texto aqui Espera aí Calma aí Aqui por exemplo Esse texto aqui Espera aí Cadê a pausa? Calma aí Calma aí Aqui por exemplo Não sobrou ninguém Não sobrou ninguém É É É É Oi Essa banda é boa Deixa para os mandarinos Ah é? Vê se para as mandarinas Ó Escuta essa poesia aqui É letters Onde É É Se É Onde É É É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não protestei. Eu não era um sindicalista. Quando buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Eu não era um time. Eu não era um time. Eu não era um time. E aí Pois ia chamar e não sobrou ninguém Olha o pessoal que está chegando aí, nós estamos falando de intertextualidade Agora nós estamos falando sobre paráfrase E vão chegando, vão sempre chegando aí A internet está meio lenta Acho que vou pegar o cabo enquanto carrega esse aqui E tem um trecho aqui, nessa música aqui Tiro no escuro que é uma paráfrase Tiro no escuro Menino, mas eu não tenho filho, eu não me importei com isso A Marielle deram tiros Mas era comunista, eu não me importei com isso Chegou minha hora de tomar sumiço Mas não sobrou ninguém para se importar comigo Então, é uma intertextualidade com a poesia Já aproveito para falar de um assunto que muita gente me pergunta Que eu acho que está até virando meio tabu Que é sobre Sobre Muita gente me pergunta Como é que transforma poesia em rap É assim, tipo É praticamente uma paráfrase Eu peguei a essência Do que o texto quis dizer E peguei um contexto parecido Atual que a gente vive no Brasil Substituí os personagens E procurei finais em comum para fazer a rima Então, o texto original não tem rima Ele fala dos judeus, sociais democratas Ele fala de uma galera que estava ali no contexto da Segunda Guerra Mundial Do nazismo E eu peguei o nosso contexto brasileiro E coloquei os finais que rimam E Isso é uma coisa que a gente pode fazer com qualquer texto Você pega a essência dele E valeu, Deloitte Valeu, João E é isso A paráfrase Ele é uma habilidade muito Que a gente acaba usando no dia a dia Sem necessariamente saber Que você parafraseia Que é a capacidade de você Sacar a essência De um texto E dizer a mesma coisa Com outros personagens Com outro formato Com outro tipo de mídia E por aí vai Deixa eu ver qual é o próximo aqui O próximo é Epígrafe 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 que é Adição de texto Relacionado Com o texto produzido em questão É bastante utilizado no mundo acadêmico No rap é possível perceber Esta intertextualidade da música Que começam com trechos de filmes Na minha dissertação Tipo cada capítulo Começa com trecho de um rap Isso é uma epígrafe Você pega um texto que já existe Que tem a ver com o que você vai falar E você corta ele inteirinho E coloca Ele abrindo o texto No rap Tem muito O pessoal usa muito trecho de filme Corta uma fala de um filme Começa com a fala do filme E na sequência Vem o texto Para quem já assistiu aquele filme Coach Carter Tem uma parte muito emblemática Do filme Que o coach Que o Carter O treinador Carter Fica perguntando para o Cruz Cruz qual é o seu medo Cruz qual é o seu medo E ele fica meio Cara esse cara Fica perguntando qual é o meu medo Até que um dia O Cruz levanta e fala Nosso medo Não é Não temos brilho Nosso medo é brilhar demais Porque quando a gente brilha demais Aí ele vai falando Aí a primeira coisa Primeiro que No filme Esse texto Já é uma intertextualidade Porque o texto Não foi escrito originalmente Pelo roteirista do filme É um texto de outra pessoa Que foi introduzido no filme Se eu não me engano É do Mandela Mas pode ser que eu esteja enganado Aí o que o pessoal fez Recorta O que o pessoal faz Recorta esse trecho do filme E coloca na abertura da música Tem muitos rap Que começam com esse trecho aí E muitos outros trechos também Vamos para o próximo Ah, uma coisa Não sei se você escutou aquela música Mano Chau Do próprio Do Oriente Não É Eles começam Utilizando Um Um trecho Do Titi Chong Isso seria uma epígrafe, né? É Isso mesmo Isso mesmo Pode ser uma matéria de rádio Pode ser um Um podcast Se for um texto escrito Um outro texto escrito E por aí vai E daí tem um E essa epígrafe De acordo com as mudanças Ele pode se tornar Outras Outros tipos de Referência Que nós vamos chegar lá na frente O próximo O próprio nome diz Quer falar mais alguma coisa, Ian? Sobre Não, não A música é boa Recomendo escutar depois Mas Demorou Digita aí nos comentários Para eu ouvir depois E quem quiser ouvir também Enquanto isso Eu vou seguindo aqui Citação Menção de um texto Já existente No meio do texto criado Então a diferença Da epígrafe É que a epígrafe Ela costuma ser maior Ela costuma ser extensa E ela vai Anteceder O texto Do interlocutor Do escritor Né? Pode ser uma página inteira De epígrafe Pode ser um minuto de áudio Agora a citação Costuma vir no meio A citação Costuma vir no meio, né? Por exemplo Estou numa live Hoje não é a live do livro Fazendo um freestyle Aqui eu admito É um processo de aprendizagem E ensino Como diria Sabotagem Rap é compromisso Eu citei ele Pequeninho Um trecho pequeno No meio do meu texto Né? O Gu Um MC aqui de Pira Ele era conhecido Ele é conhecido aqui Como meio que um MC Referência Porque ele faz Ele fala assim Ele fala assim É Ele faz uma metáfora Junto com referência Ele fala alguma coisa assim É Sei lá Fala um título interessante Aí De um filme qualquer De um filme qualquer Usa Sei lá Usa um que? Um Vingadores da vida Que todo mundo conhece Tem alguma frase Emblemática do Vingadores? Usa por exemplo O Tony falando Qual o seu poder? Eu sou rico É Então O Gu Ele falava Muita coisa assim Tipo É Ele falava Umas coisas do tipo assim É Tô tipo Tô tipo Tony Starks Meu poder é ser rico Tá ligado? Tô tipo Não sei quem Faço tal coisa Tô tipo Não sei quem Fazer não sei o que Tá ligado? É Tipo Vou citar um filme velho É Que é bem emblemático Que tem uma frase bem emblemática Que é tipo Hasta la vista, baby Dos Terminadores do Futuro, né? Tipo Quando ele falou essa frase A galera repetia Em vários lugares Todo mundo sabia de onde era, né? Ele fala Hasta la vista, né? Hasta la vista, baby Até mais E pum E atira Então o Gu É Ele falava assim Sei lá É É Eu sou o rapper real Você é o rapper fake Tô tipo Exterminador Então hasta la vista, baby Sabe? Ele Tô tipo Não sei quem E falava a frase, sabe? E a galera Ah Virava, tá ligado? Também pode entrar em comparação, né? Ah, na verdade Eu falei errado, né? Metáfora, né? Comparação É Então ele misturava assim Tipo Falou Caos Abraço Ele misturava E assim Muito do poder do MC Tá Em quantas Coisas ele consegue fazer No espaço pequeno de tempo Por exemplo O Gu Em uma frase ele consegue Fazer uma comparação E uma citação Por exemplo Juntos Né? Ao mesmo tempo Ele não precisa de muito espaço É tipo O jogador bom O jogador bom Não precisa de muito espaço O jogador bom Cria o espaço Né? Na rima é a mesma coisa Você cria O rimador bom Cria o espaço Para as ideias dele Ele não precisa de Oito Doze linhas Ele cria um espaço Lógico O rap dele vai ter Suas Quarenta E poucas linhas Mas Quando a gente fala Que a pessoa não desperdiça Uma linha É o quê? Ela traz muita coisa Em pouco espaço Alusão Ato de se referir A um conteúdo Do outro texto Porém Sem Tornar aquilo direto É mais sutil E subjetivo A alusão É parecida Com a citação Depende da situação Mas brincadeiras à parte A alusão É quando É quando você Toca num assunto Que está em algum livro Que está em algum filme Sem Fazer um recorte Necessariamente É muito parecido Com a situação Com a citação Mas ele é mais Sutil Ele é mais Eu acho que se a gente Voltar aqui A citação A citação A citação Seria Explícita A alusão Seria implícita Nem todos Vão perceber Sabe? É uma É uma Sabe aquela assim? Joguei no ar Só joga no ar Por exemplo Você falar Que tem um poder Moderador Mas não fazer Necessariamente Falar de Dom Pedro II Você só cita O poder moderador É Mas não cita Exatamente o nome dele Cita alguma coisa dele Alguma característica Que lembre É Exatamente Exatamente Nesse sentido Por exemplo O Astalavista Baby Ele pode até ser Uma alusão E uma citação Ao mesmo tempo Porque a frase existe Porém o cara Não está deixando claro Que existe Entendeu? E também Você Você pode Você Você tem que ter Uma sensibilidade De qual é o conhecimento Do público Que você está atuando Né? É E a alusão Eu acho que também Tem um pouco assim Quanto mais contextos tem Naquela batalha Ou naquela música Que faz com que você cite Alguma coisa Que você vai deixar claro Mas você deixa pistas Do que você está falando É Por exemplo Na época que o Z3 Batalhava Galera Zoava muito Que ele era narigudo Que ele parecia um frango Uma coisa assim Umas coisas assim Aí uma vez Eu batalhei com ele E daí tinha A rinha dos MCs Que o símbolo Da rinha dos MCs Era um frango Um galo Um frango E tinha um grito De guerra Da rinha dos MCs Né? Que é só Só um cantar de galo O resto é frango Uns anos depois O MCs citou Esse bordão Numa música dele Da mixtape MCs Que ele fala assim Quem conhece a rinha Sabe o que eu estou falando Só um cantar de galo E o resto é frango Aí como eu já estava Vindo no contexto Zoando ele Com essa parada De frango Aí eu falei Aí eu citei o MCs Citei mesmo É Citação Direta, né? Quem conhece a rinha Sabia o que eu estou falando Só um cantar de galo E o resto é Só que eu não falei frango Eu Eu Incitei a galera A falar Aí a galera falou E soou Mais engraçado Mas É Ele É É uma citação Da MC Mas é uma alusão A rinha dos MCs Quem não conhecia Pangô Mas a maioria Que conhecia Foi no Entrou no clima E como eu já estava Falando a coisa de frango E tal Então tem um contexto Tipo assim Tem algumas pistas Que indicam Da onde vem A fonte original Mas é Basicamente é isso Você dá uma Você pega Isso acontece muito Em casalzinho Tá ligado? Quando começam Uns casalzinhos Ou Sabe quando começa Sabe quando o pessoal Falou E essa piada interna aí Sabe quando vocês começam A piada interna Tipo Vocês estão em uma banca De dez Aí três começam Com piada interna Tipo assim Eles estavam Naquele momento O resto não estava O resto fica pangando Fala aí Vai ficar de piadinha interna Essa piada interna Seria uma alusão Vocês estão fazendo Uma alusão A um conteúdo prévio Que vocês conhecem Nem tudo Nem Necessariamente As pessoas As outras pessoas Não vão conhecer Sem uma Uma introdução Deu pra entender? No caso do MC Da pode até ser considerada Uma comparação também Porque mesmo quem não entendeu E não sabia O que era a rinha do MC Vai entender Que é uma briga É uma rinha E ele é o galho E o resto é frango Tipo Mesmo que você não entenda Que aquilo tinha um contexto Você ainda consegue entender A parada E ainda faz uma rima da hora Eu achei bem inteligente Na real Quem não entendeu Entendeu De um jeito ou de outro É Exatamente E assim Um dos segredos Do sucesso do MC É essa inteligência Que ele tem de comunicar De comunicação Ele comunica com muita gente Falando É como se ele falasse Uma língua Que Servisse pra Três idiomas O que ele falava Que foi meio também Um sucesso Um pouco do Gabriel também Se você pega aquela parte Alô, por favor A Beth está? Ela está É Mas é a hora da janta Ela está de boca cheia Eu estou comendo, rapá Ih, liguei na hora errada A hora da refeição É uma hora sagrada E por falar em refeição Já faz um tempo Que eu não como nada Quando eu vi aquilo Com a adolescência Eu achava Eu achava realmente Eu e muita gente Depois eu vi muita gente Falando disso Que ele realmente Estava falando De refeição De comida De almoço De janta e tal Depois que eu fiquei adulto Que eu percebi Que ele estava Tinha uma conotação sexual Tinha um duplo sentido E não era um duplo sentido Em uma palavra só Em uma frase inteira Em vários versos Aí eu falei Caramba, velho Quem não tem essa Quem não tinha idade Para entender Ia entender Do jeito literal E quem já tinha idade Para entender Ia entender do jeito figurado Mas todo mundo ia entender De um jeito Ou de outro E isso é uma coisa Difícil de fazer É exatamente isso Que a Emicida Tinha feito antes O negócio da rinha Exatamente E isso é uma parada Que chama Comunica É como se você dobrasse Ali a sua potência De comunicação As pessoas reconhecem Fala Caramba, mano Que pesquisa Que trabalho inteligente Por mais que o Gabriel Estava falando Umas bobagens Ele fala De uma maneira inteligente Por exemplo Dificilmente você vai ver Não tenho nada contra Eu gosto pra caramba Mas dificilmente Numa letra de funk Você vai achar Um duplo sentido Muito bem elaborado É mais escrachado Ou é mais bobo Assim Um duplo sentido Mais bobo Aquelas piadas Que a gente faz Na quinta série Aquelas coisas bobas Assim Tipo Aí, aí Como é que tá? Tudo bem? Ah, não com você Mas vou tentando Ah, sabe? Não era tão elaborado Assim O rap Até essa discussão Sobre o que pode falar E o que não pode no rap Se vocês analisarem As pessoas aceitam Quase tudo Se falar tudo Se for bem elaborado As pessoas não aceitam Uma coisa muito direta Escrachada Mas bem elaborado As pessoas costumam aceitar Sofisticado De uma certa forma Não precisa ser complexo Pode ser simples Mas bem pensado Bem investigado Bem articulado Bem posicionado Pra você emitir O seu recado Colagem Agora a gente vai entrar Numa série específica Aqui de De intertextualidades Que acontecem Até aqui Até onde eu falei Pra vocês São intertextualidades Muito de textos Mas que acontecem Muito na música também Mas daqui pra frente Elas são usadas Muito com outros conteúdos Por exemplo A colagem É a inserção De um texto De um texto Em outro Quando eu falo texto Pessoal Eu falo Qualquer informação Na real Mas tem as colagens De quadro Por exemplo A pessoa pega Uma revista Ela pega Uma revista E recorta Várias coisas E produz Uma imagem nova Isso é uma colagem É uma intertextualidade O Max Beall O rapper Max Beall Ele tem um perfil No Instagram Que ele só faz colagem Deixa eu ver se eu acho aqui Porém A colagem Pode existir no áudio Também Se você pegar Por exemplo Música com scratch E o scratch Tem uma frase Aquilo é uma colagem Por exemplo As músicas do Kamal Tem muita colagem Do Racionais Ele fala alguma coisa E A frase que ele fala É completada Com uma frase do Racionais Isso seria uma colagem Você acha que aquela Naquele Você acha que em Versículo 4 Capítulo 3 Sempre que ele fala No á Filha da puta Pá 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 É uma colagem Quando ele coloca no scratch É uma colagem Porém Não é uma intertextualidade Porque o texto todo É original O texto todo é original Seria uma colagem Se o texto que ele coloca Fosse de outro lugar E aí ele coloca no dele Entendeu? Então quando Seria quando Eles colocam Periferia Da Negra Lila Quando ela coloca Aquela frase Do Mano Brown Isso Periferia Todo mundo é igual Isso Isso aí é uma colagem Porque o texto Vem de fora É Mas também Só pode ser colagem Se rolar intertextualidade Então? Fala de novo Só pode ser colagem Se rolar intertextualidade Puta que pariu Eu não sei falar Toda Não Pode ser só colagem Mas se for uma colagem De algo Próprio Não é intertextualidade Se for uma colagem De um texto de fora É intertextualidade Nem toda colagem É uma intertextualidade É uma referência Entendeu? Sim, sim Valeu Imagina eu pegar Uma imagem de revista Cortar Cortar ela E depois eu Eu colo ela de novo É a mesma imagem ainda Agora Se eu misturar ela Com imagem de outros lugares Já tem uma intertextualidade Entendeu? Isso aqui são as colagens Aqui do Max B.O. Deixa eu ver uma Uma aqui Ele tem um perfil só de colagem Isso aqui São várias imagens Recortadas e coladas Ah, lembrei Lembrei o nome Do perfil dele Agora Ele falou colagem Aqui, né Eu acho que é colarte Vamos ver aqui Colarte Aliás, é um trocadilho Colarte Ó Várias colagens Tá vendo? Tá vendo? Com rap Isso aqui tem a ver Que tem a ver Que isso aqui é arte E o rap é arte também E você tem mais chances De fazer um bom rap Quando você aprecia outras artes Também Busca saber sobre outras artes Além do que a colagem Como eu falei pra vocês Também é uma arte Também é uma intertextualidade Da música Que é a colagem de som O scratch com texto Que tem scratch Que só é barulho Tem os nomes dos barulhos E tal Mas não tem um texto Isso aqui dá um trabalho Você vê ele recortando Essas coisinhas Assim E isso aqui é muito parecido Com o sample A Que nós vamos chegar também Trata-se de agradecer E reconhecer O que nossos ancestrais passaram Muita coisa massa Olha isso aqui Que louco Cortou um pedaço De uma estação O outro lado da estação E um pedaço do espaço Aqui Mano É muito brisa Imagina um disco Com uma capa assim Ou algo Ou algo do tipo E assim Nas aulas Uma coisa que eu sempre falo Pro Buda Nas aulas A ideia é Nas aulas a gente Separa as coisas Para entender Mas Na vida real No processo criativo real As coisas se misturam As coisas se misturam E as vezes elas Estão em vários campos Ao mesmo tempo As vezes Elas Parecem Coisas que já existem E as vezes ainda não existem Também Então tem essa liberdade Esse som meu Nem está mais Eu até Eu acho que agora Eu tinha Eu tinha deixado ele invisível Um tempo Agora eu acho que Talvez eu tenha deixado Visível de novo Que o refrão É uma colagem Do racionais É uma colagem Do x A minha É uma colagem Da minha própria voz Então a minha própria voz Não é uma intertextualidade Porque a minha voz Faz parte desse texto A voz dos caras Não fazem parte desse texto Então mistura as duas coisas Tem várias colagens Três colagens Eu acho quatro Especificamente Onde As colagens do x E do racionais São realmente São intertextualidade E a minha própria voz Não é Que ficou assim Então Ele tem colagens Que são intertextualidade E outros não O Djonga fez exatamente isso Ele colocou três frases Uma do Mano Brown Uma do Sabotage E uma do Criolo E na última frase Ele colocou uma dele Específica Para aquela música Exatamente Exatamente Sim E isso é uma técnica Que antigamente Quando o rap Quando o boom bap Predominava Tinha muitas colagens De scratch Assim Todo Se vocês escutarem A discografia inteira Do Kamal Todas tem muitas colagens Principalmente do racionais Junto com a voz dele também Para o assunto É muito legal Assim Muito E acho que assim A colagem Ela sempre Eu não vejo como A intertextualidade É uma coisa Que é atemporal Ela não é antiga É ultrapassada Ela é sempre atual Porque A colagem Ela Ela é Ela precisa ser precedida Por textos que já existem Que vêm antes Né É como a história Tipo A história existe Porque existem coisas Que vieram antes Bricolagem Muito utilizado Na música E na pintura É a colagem De fragmentos De diversos textos Aí ó Bricolagem São várias É Bem dizer No final da colagem Ali A gente já estava Entrando no bricolagem Ou bricolagem São várias É É mais picotado ainda São vários Os fragmentos São menores Em mais Em mais quantidade Né Tipo Vários scratches Vários Várias frases Tinha um disco Tem um disco Do Gigabu Que tem uma faixa Que é só É só do DJ Fazendo colagem De frases Em cima de um De um beat É um bricolagem Quando você vai Samplear também Você picota demais O sampler Junta tudo de novo Por que não Seria um bricolagem Que é o pastiche Obra literária Ou artística Em que se imita Ao estilo Dos outros autores Sejam escritores Pintores Músicos Ou outros Pastiche Pessoal É parecido com Parecido com o que? Vamos ver Se estão prestando atenção Pastiche Obra literária Ou artística Em que se imita Em que se imita O estilo De outros autores Sejam escritores Pintores Músicos Ou outros Pastiche É quando você faz Meio que Você lembra? Pô Na época do Emicida Muita gente imitava Emicida Alguns Porque era a única Referência que tinha Alguns É porque homenageava Tem vários Vários motivos Exatamente The Lord É comparável Com a paródia A única Diferença Que a paródia Ela é Declaradamente Uma Uma cópia Com o conteúdo Alterado E com o conteúdo De protesto Ou de sátira Ou irônica Ou de humor O Pastiche Pode ser Meio que uma Releitura É a mesma coisa Um pouquinho Diferente É Por exemplo Em cada Mudança de geração A minha música Aparece às vezes Com a música De alguém Que apareceu Depois Seria um tipo De Pastiche É É tipo a galera Que tenta copiar O Speedflow Do Spinardi Pode ser Só que A única Diferença É que eu Eu entendo que o Pastiche Seria uma intenção Sabe Tipo assim Eu tenho a intenção De parecer aquele cara É Eu acho que Muita gente copia E quer falar Que não copiou Entendeu Pastiche seria Uma cópia assumida Tipo Ah eu copiei Eu assumo Que eu copiei Ou que eu homenageei Ou que eu Peguei e alterei Entendeu Muita gente faz isso Com sabotagem Utilizando aquele estilo De cagar Para Tempo verbal E para É Concordância Exatamente Agora se a gente Fosse falar Por exemplo De cinema Isso acontece Quando por exemplo Dois diretores Adaptam O mesmo livro Para filmes Diferentes Tem um filme Que chama Que tem o seguinte Nome É Espera aí Deixa eu ver O nome dele Eu assisti Quando eu assisti Ele eu falei Porra Mas acho que eu já vi Um filme Que fala Disso aqui Amor de aluguel O amor de aluguel A história É basicamente O seguinte Esse cara Aquele é rapper O Nick Cannon Foi marido Foi marido Foi marido Foi marido Ele está novinho Ele A história É o seguinte Ele era muito Isolado na escola Ele é nerd Estava para entrar Numa boa faculdade De engenharia E ele quer ser respeitado Aí essa menina Que é badalada Na escola Aí ela vai sair Com o carro Da mãe dela Quebra E ele é mecânico Então ele fala Vamos fazer um acordo Eu arrumo o seu carro E você me namora Por um mês Até eu ganhar O respeito que eu quero Ela fechou Aí o que acontece Ele ganha Muito respeito A menina Se apaixona por ele E ele começa A ser escroto com ela Porque ele está Se achando cara Aí depois ele percebe Ele também não estava Se dando conta Que era verdade Que ela estava gostando dele Ela achava que ainda fazia parte Do trato deles E tem um filme Quer ver? Amor de aluguel Copiou Vamos ver Cópia de que filme? Deixa eu ver se aparece aqui Filmes parecidos com amor de aluguel Esse filme é de 2003 2003 Eu era Jovenzinho Vocês acham que eram crianças Alguns Mas o primeiro filme que assisti Foi Caramba Cadê os filmes aqui? Namorado Esse aqui De 87 A primeira vez que eu assisti Esse roteiro Foi nesse filme aqui Namorado e aluguel Que a história era a mesma coisa Só que tinha algumas diferenças Vamos ver aqui É um jovem tímido e trabalhador Que sempre sonhou em ser popular no colégio Quando ele descobre que Cindy Mancini Amanda Patterson Uma garota linda Que todos os garotos paqueram Está precisando de Enfim É É a mesma coisa Só que assim A única diferença Que é aqui Ela estraga Ela A mãe Ela A mãe fala Para ela não vestir um vestido Que é da mãe Ela veste Vai numa festa com o vestido da mãe Derruba a bebida Sei lá No vestido Ela não pode mostrar o vestido daquele jeito O cara estava guardando uma grana para estudar E ele financia o conserto do vestido Ou outro vestido É É um pouco mais Vamos dizer assim É um pouco mais contextualizado Para uma situação em 1987 Aqui é mais descoladão E também aqui tem toda uma referência A cultura afro-americana As referências O cara que ela namora antes É um jogador de basquete Aqui o cara que ela namora antes É um jogador de futebol americano E aí tem outros aqui também Uns mais velhos Outros mais novos Mas Se você Ah, isso aqui já vem depois Mas É tudo Dez coisas Que eu odeio em você Nunca assisti Mas sempre ouvi falar desse filme Fica comigo Cuidado Ela é francesa Mas é muito comum Os caras pegam os mesmos roteiros E cria um outro enredo Em cima de um roteiro idêntico Só que daí Como tem outro enredo Não fica tão idêntico Muda algumas atividades Muda nome Muda Às vezes é escola Às vezes é clube Sabe Isso é pastiche Você faz meio que a mesma coisa De um jeito diferente É uma cópia praticamente E você diz É que algo foi inspirado Em outra E foi muito igual Pode se considerar pastiche Então Se for muito Na cara Sim Sim Porque assim Pra mim Quando você fala Que um texto é inspirado É algo que você Não poderia perceber Tipo Se eu tô falando Se eu percebo Pra mim Já poderia ser um pastiche Entendeu Tipo Por exemplo Eu Sem saber Sem fazer rap Sem ter estudado nada Sem saber disso Eu tinha percebido Que era o mesmo roteiro Então tipo É claramente um pastiche Entendeu Isso acontece muito No universo Lovecraftiano Que é Não sei se você já leu Lovecraft Mas Não O Tulu É um antigo escritor Que criou vários tipos de entidades E muita gente utiliza Essas entidades Até hoje Aí Aí a galera Não é só inspirada A galera copia O Deus Copia o próprio Copia tudo Só muda os personagens Entendeu E fala É inspirado nisso É Isso aí que você falou É um pastiche O pastiche é o mais polêmico Das intertextualidades Esse aqui é muito legal Crossover Crossover Aparição de um determinado personagem De uma obra em outra Fale Por favor Fale o filme Dos últimos cinco anos Aí O super crossover Do Dá pra usar fácil O Sabotage Colocou aquela música Aquela mina lá Do Mano Brown Que chega falando Que deu pra ele Talarico nunca fui Aí o Sabotage fala É mesmo a mina do Mano Brown Apareceu aqui em casa Alguma coisa assim Exatamente isso Sim Sim E no universo dos heróis Isso acontece muito também Dos super heróis Lembra? Aqueles filmes Dos super heróis Da Marvel Tá acontecendo agora No cinema É então Agora mesmo Vários personagens Que são de universos Diferentes No mesmo universo Antigamente Nos quadrinhos Já cansaram De colocar Marvel E E descer No mesmo universo Sim Exatamente Crossover Então pessoal São vários Os tipos De intertextualidade Ah Tem mais duas aqui Uma que a gente usa Aqui na Na aula de texto Do livro Tradução Eu não sabia Que a tradução Poderia ser considerada Uma intertextualidade Mas faz muito sentido Mas faz muito sentido Na minha visão Inclusive Por exemplo Eu já usei rimas Traduzidas Na minha música E já vi E já vi o Braza Usar a mesma rima Que eu usei Na música dele Que era um verso De um cara Chamado Big L Big L Big L Num freestyle Que ele fala assim Eu sou tão À frente do tempo Que meus pais Ainda nem nasceram Ele fala Ele fala alguma coisa assim Acho que Do Fabio Braz Ele só traduz Ele fala Meio que isso Só que em português Aí o meu Eu dei uma modificada Que é no Afrocypher 1 Estou Estou no tempo Do sample Estou à frente Do tempo Estou à frente Do tempo Que os pretos velhos Nem nasceram Que no caso É uma Afrocypher É uma música Sobre a negritude Então Eu Dei uma adaptada Porque toda tradução É de certa forma Uma adaptação Porque Quando você pensa Numa língua Você não pensa Que Você não pensa Em tradução Você pensa Aquilo existe Naquela língua Ah I miss you Aquilo lá existe No inglês I miss you Saudades Existe em português E saudades Não tem tradução É o que chega Mais próximo De saudade É miss you Mas não Não é uma tradução Miss you Seria meio que Perder você Sentir a falta Então Isso falando Português Para inglês Ainda que tem Muitas Palavras Com o mesmo radical Radicais parecidas Mas imagina Você pegar uma língua Enfim Que você escreve De trás para frente De cima Para baixo Para cima Imagina quando Você precisa De interpretação Para decodificar Vamos dizer A mensagem E por último Aqui o sample Originado na música É o ato De usar trechos De uma canção existente Para criar Uma canção própria E é mano É a base do rap O rap nasce do sample Rap nasce do sample Se não existisse o sample Se não existisse o sample Não sei como que o rap seria O Barba falou Se pegar uma música E transformar Com a mesma letra Cantada no rap É pastiche E dizer que é homenagem Se pegar uma música Se pegar uma música Se pegar uma música E transformar Com a mesma letra Cantada no rap Cantada no rap É pastiche E dizer que é homenagem É pode Pode rolar Pode rolar Não sei Eu acho que pode rolar Não sei Teria que ver Porque música A música tem uma coisa Assim também Pessoal No universo burocrático Da música Ela é considerada Uma versão da outra Então por exemplo A Anitta Ela paga direitos Naquela música Na Garota de Ipanema Porque ainda é Garota de Ipanema A letra ainda é a mesma Se você pega Claudinho e Buchecha Cantando Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Sou eu Assim sem você Que é funk Depois gravaram MPB Mas ainda é a mesma música É uma versão diferente É um É um Fonograma diferente Mas é a mesma obra Pera Qual que veio primeiro Funk ou MPB Não sei Cara Eu acho que MPB Ah bom Nossa Eu achei que o funk Tinha vindo primeiro MPB que paga os direitos Autorais Só que o funk Ah não Eu tô falando Enquanto gênero musical Mas a música Essa música Essa música Que eu tô te falando Veio primeiro O funk Veio primeiro Claudinho Buchecha Cantando essa música Em funk Veio primeiro Depois veio a versão MPB Entendeu Nunca que eu ia saber disso É E um monte de gente Acha que é o contrário Por quê Porque MPB é música De branco Pois é É verdade É É lógico que foram os brancos Que comentaram essa música Maravilhosa É até um tipo de preciosismo Que é Você acha que por ela ser mais sofisticada Ela veio antes Não é bem sofisticado Mas por ela tá mais atrelada ao lado sofisticado Né É Ao que é socialmente considerado Né Dito sofisticado O outro caso Assim também Tem uma Aquele cara Que eu usei a colagem No Scratch Que chama X Né Que é o cara que canta Os mano Pou As mina Pá Os mano Pou As mina Pá É um cara que foi Top 5 do Brasil Na época dele Do rap Ele tinha uma música Ele tem uma música Que chama Paranoia Delirante Esquina Paranoia Delirante Eu tô na paz Paranoia Delirante Eu tô na paz Esquina Paranoia Delirante Atrás de mar Também Né Papo Finanta A Kassi Eller Regravou essa música No DVD dela No voz e violão Ficou foda Aqui já que eu falei De obra em fonograma Só aproveitar Pra vocês Pra falar pra vocês Que eu tô preparando As aulas aqui Ó Do curso novo Olha lá Aqui ó Distribuindo música Registrando a obra Em fonograma Cadastro Sesc Pessoa jurídica Cadastro Sesc Pessoa física Então logo Logo vai ter O curso novo Aí Dos bastidores Aí É pra comprar No Hotmart Também né Outro Não É um brinde Ô louco Ô louco Vai tonto Que barato É louco Peraí Não tava faltando Um depois De tradução É o sample Que eu acabei De falar Ah tá Então acabou Por hoje né Acabou Se vocês quiserem comentar Mano eu acho Intertextualidade Um universo muito mágico Cara Muito massa Muito cheio de possibilidade Pior que é bom também E é importante pra caraca Dominar isso Total Total Porque É O rap O improviso Seja o rap escrito O rap de improviso O tempo inteiro A gente lida com A montagem rápida De textos Na nossa mente Ou no papel E eu sempre falo né Depois que a gente fez aula Sobre narrativa Tudo que a gente Sempre quando a gente abre a boca A gente tem que ter um esqueletinho Na nossa cabeça Começo Meio E fim Começo Meio E fim Porque isso ajuda a gente A montar as peças No lugar certo Né E aí você organiza O que é rima O que é intertextualidade O que é falado O que é cantado O que eu quero dizer Já É Se é o que eu quero dizer Então tem que ser a última coisa A ser dita Depois que ela for dita Não tem mais tanto o que dizer Aí eu passo a bola na conversa Eu passo a rima Agora Só fazendo uma correção aí O curso vai ser um brinde Para os alunos Para vocês alunos Né Até a oitava turma Mas Talvez ele vire um curso Do Hotmart Para quem não é aluno Talvez Eu vi que tem Ele também tem a ver Com aquele negócio Que você fez Com a Fonal diáloga Como é que é o nome Daquela fonal diáloga Que você falou da Ana É Tem a ver com isso também Não Mas em que sentido seria Eu acho que não tem Não tem a ver não É um curso Eu nem sei O que seria O que estava escrito ali Ah Não 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 Fonograma É É o nome Sabe o arquivo de música O MP3 da música Wave Sim Aquilo Burocraticamente É um fonograma Né Ele tem o registro Né Ele tem o seu Ele tem o ISRC Que é o nome do fonograma Então Quando a Anitta fez aquela Quando a Anitta faz a versão dela De Garota de Ipanema Aquilo é o fonograma Porém a obra É do Tom Jobim Entendi Então Embora Existe A música em si Um pouco mais na parte burocrática Talvez Isso Esse curso Brinde Vai ser sobre A parte Sobre os bastidores Na música Entendi Foi aquilo que você falou Na semana passada Que é importante Entender os bastidores Eu até perguntei O que seria Entender os bastidores É Exatamente Seria sobre isso Sobre As partes burocráticas Editais Show em SESC SESI Como é que funciona É Da onde vem o dinheiro De certos tipos de trabalho É E acho que Eu estou Eu estou considerando Talvez Seria a guerra da arte Também Nesse módulo aí Porque também Não deixa de ser bastidor É o bastidor Do artista Da mente Mas vamos ver Só esse curso Eu acho que Eu Sinceramente Se eu ficasse Investindo Nesse curso Eu acho que Eu venderia Pelo mesmo valor E E E E E Tipo assim Deixa eu voltar Esse curso Não serve só para o rap Serve para mais músicos E a maioria dos músicos Querem ganhar dinheiro Com a música Estão pensando em ganhar dinheiro Com a música Vocês Também estão pensando Mas vocês estão pensando Muito em ser músicos melhores Quem já É músico Está pensando em ganhar dinheiro E quando você vende Um curso Que é sobre ganhar dinheiro As pessoas pagam mais dinheiro E quando ele resolve Uma coisa muito específica Tipo assim Como que se escreve um edital Entendeu? Entendi Entendi Interessante Gente para caraca Gostei É Eu gosto dessa parte Assim E acho que Quando eu comecei Com essa ideia Do jornal do MC Eu não sabia Que tipo de aluno Eu ia receber Mas eu percebi Que eu já recebo Os alunos Que já são muito bons Já são muito Já são muito formados Já tem coisas lançadas Né? Que estão buscando aprimorar Então São alunos que gostariam De saber os bastidores E Eu acho que os cursos De bastidores Que eu já fiz Não traz alguns conhecimentos Na minha visão Que são Importantes Para quem Tem pouca visibilidade Por exemplo Tem cursos Que falam sobre Como que você Produz um show Mas você não tem visibilidade Como que você vai Produzir um show Para ninguém E sem dinheiro E Um dos lugares Uma das formas De você Produzir um show Sem ter muita visibilidade Mas tendo Lógico Um trabalho Já tendo lançado coisas São os editais E o SESC Que você cria um projeto Dentro de uma lei E tal Apresenta Se for aprovado Você vai fazer Você vai ter o recurso Para fazer o show E depois você se vira Para o maior público Para o seu show E isso Geralmente É um curso separado Que é só para edital E quem faz Cursos de edital Quem tem acesso Aos cursos digitais Geralmente São produtores culturais São pessoas Que estão ali Para aprender Produzir seus próprios eventos Ou outros artistas Não o artista em si A maioria dos artistas Não está pensando Sobre isso É aquela coisa Parece que existe Só o anonimato E o hype Como se não existisse Nada nesse meio Na verdade Quase tudo está nesse meio O hype Que é exceção E o anonimato Total Que é exceção O normal É você trampar Produzir sua música Ser uma pessoa normal Que produz sua música Como eu Eu sou uma pessoa Normal que produz A minha música Há muito tempo E outras coisas E eventos E tal E ensino sobre isso E vivo assim Entendeu Sim É bom Porque realmente As pessoas não tem Eu mesmo não tenho noção Do que seria Esse meio do caminho Seriam algumas pessoas Que eu conheço Ouvindo a música Mas não comprando Não ganhando dinheiro Com ela Mas tendo reconhecimento É difícil Se localizar Nesse mapa É muito difícil E outra O hype sempre vem Antes da grana Então muita gente Que a gente vê Hypada Não necessariamente Está com grana Entendeu E muita gente Também hype Ganha grana Torra E torra grana Tá ligado Nunca mais fica famoso É Nunca mais hype Quer dizer É Eu já vi essas conversas Eu já vi essas conversas Em bastidores Tipo De eu estar com um MC Num bastidor E o outro MC Ligar Reclamando Que está fudido De grana E é um MC Que se eu falar Que todos vocês conhecem Nenhum de vocês aqui Não conheceria Tá ligado E é recente É jovem É muito louco isso É uma coisa que Eles não vão postar Tá ligado Não vão falar Porra Estou fudido de grana Inclusive Tem uma entrevista Do Racionais Que eles falam Que a esposa dele Fala Num período Que eles estavam Fudidos de grana E que ela foi Procurar emprego fora E ela não arrumava Porque ela era Mulher do Brown Nossa senhora É mano Tipo Esse mundo Esse mundo Do hype É uma coisa Que não As pessoas Não imaginam Como ele é falso Ele é muito falso Ele é muito falso A parada da grana Ela Ela Tem possibilidade Ela é Ela é assim A parada da grana Ela acontece Pra muita gente Que não tem hype Que a gente não imagina Tem gente que não tem hype E vive disso E tem uma vida Saudável Financeira E tem gente Que hype E tem menos dinheiro Do que esse Porque Ao mesmo tempo Que o outro Só ganha Às vezes Dezenas Vamos dizer assim O cara ganha Sei lá Três Quatro Cinco mil Por mês Fazendo música E todo ano Ele guarda Dez mil O outro ganha Um milhão Por ano E deve Dois Entendeu Então é O universo Assim E também Por que acontece Muito isso Porque nos Vende uma ideia De que Basta você Acertar uma vez E você não precisa Mais fazer nada E a grana Não vai acabar Mais E isso Isso não acontece Em nada Em nada Da vida Acontece Dessa forma Tudo é movimento Do mesmo jeito Que você chegou Você vai embora Também Seria relaxante E do mesmo jeito Que você nunca chegou É E do mesmo jeito Que você nunca chegou Você aparece Também Entendi Bom saber Que esse curso Vai ser de graça Pra gente Muito bom E você acha Que fica pronto Quando Ah Já tem Essas aulas Prontas E quando Eu tiver Talvez Talvez Mais tardar A gente começa Semana que vem Ouro louco Já também Eu pensei Que seria algo Tipo Meses Pra partir daqui Não Porque assim Eu vou fazer Mais ou menos Igual essas aulas Tipo assim Eu tô gravando Já vou soltando Entendeu É que essas Essas aulas aqui Como eu domino mais Eu faço ao vivo Mas as outras Por exemplo Quando eu dividi A tela com vocês Essas outras Peraí É Eu já prefiro Fazer assim Eu prefiro ter Algumas na manga E daí Enquanto eu vou Produzindo as outras Então eu tenho Uma Duas Três Quatro Essa aqui é repetida Dessa Então tem quatro Na manga Entendeu E assim Também A priori Eu não vou Eu não vou Editar Eu não vou Fazer muita Perfumaria Eu vou fazer algo Um pouco mais Igual aqui Assim Mais cru Pra justamente Não demorar Mas ela não impede De eu fazer Quem sabe Uma versão Que tem lá Do jornada Do Hotmart Eu tenho uma versão Daquela mais bonita Mais colorida Com mais som Pro Hotmart E daí Daí eu venderia Mas é o mesmo Conteúdo que vocês Já tiveram E ainda que vocês Podem Perguntar direto Na hora da aula Ou pra mim Gostei A galera Já tem Muita gente Lançando no grupo É muito bom Isso Gostei O Drex Esses dias Não Faz um tempo Já Mas Eu e o Drex Ficamos um tempo Trocando vários áudios Sobre edital Quando ele estava escrevendo Ele estava escrevendo Edital Pra cultura E tal O edital Também Ele ganhou Muita visibilidade Na pandemia Porque o edital Como A gente estava falando Essa coisa De elitizar As coisas E tal O edital Ele tem um caráter Muito burocrático Ele espanta as pessoas Então Muito MC Muito artista Eu não queria nem ver E às vezes Ele se chamava amigos Pra escrever o edital Só que o que acontece Eu sou a favor De que você conheça Todos os setores Da sua arte Antes de você contratar Ou ter a ajuda de alguém Então já aconteceu Por exemplo De eu pegar Por exemplo Eu sou Digamos assim Que eu vou Aposentar como rapper Porque eu sou um CNPJ Antes do curso Eu sou um CNPJ De música Ensino Então eu fazia nota Pra alguns outros rappers Da região E uma vez Eu fiz Uma nota Pra um cara de Campinas Chama Paulo Microfonia E aí eu peguei Eu peguei o edital dele Pra revisar E se eu não tivesse Batido o olho De uns detalhezinhos ali Ia ser Ele ganhou esse edital Ele não ia ganhar No sentido de que Não tava cumprindo Umas coisas Que são muito mínimas Mas muito mínimas mesmo E eliminam Por exemplo Olha que loucura Quando você vai Prestar pro SESI 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 Você tem que ter Duas fotos Né Sua A foto tem que ter Acho que 300 DPIs Não pode ter Menos que 2 MB E não pode ter Mais do que 3 MB E o nome da foto Tem que ser O nome do local Que você tá O seu nome Underline O nome do local Que você tá Cantando Underline O nome do fotógrafo Ele só pôs a foto Ele ia ser desclassificado Tá ligado? Uma coisa Nossa Tem que colocar tudo O fotógrafo também 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 Então O edital é uma coisa Que você lê Grifando Né Prestando muita atenção Às vezes tem alternativas Do tipo assim Se você não souber O fotógrafo Colocar acervo pessoal Tem o telefone Tem os e-mails Pra você perguntar Fazer pergunta Tem entrelinhas No edital Não é entrelinhas Né Mas por exemplo Tem os critérios Quais são os critérios Que mais dão ponto E os que menos valem ponto Quando você olha os critérios Por exemplo Foi até uma coisa Que eu falei pro Drex Se você O Drex é um organizador Também O Drex Ele é um Mobilizador cultural Ele tem um evento dele Na cidade dele E tal E eu falei pra ele Sempre quando você For querer escrever Um edital Pra sua música Como Drex Como artista Solo O álbum Alguma coisa assim Se você puder escrever Pra sua comunidade Da batalha E pôr o seu show Como parte do evento Suas chances são maiores Porque Geralmente Os editais Olham Quantas pessoas Eles podem Ele pode atingir Ao mesmo tempo Então tipo assim O que interessa mais Pro edital O Daniel O Daniel escrevendo Que pretende Com a verba Gravar o próprio álbum Ou pretende fazer um evento Com várias pessoas Com batalhas Entendeu? Então tem várias Coisinhas ali Que você Pra se estudar A não ser que seja Um edital específico Um edital de show Um edital de disco É específico Um edital de disco É edital de disco Não tem Não tem Não tem outra Interpretação Mas por exemplo Um edital de circulação De show Por exemplo Você pode fazer um edital Pra circular um show Pelo estado Por exemplo Eu Lancei um Depois que eu Depois que eu lancei O álbum Avise o Mundo Eu fiquei na cabeça Do pequeno Pra gente pegar Dez faixas nossas Que foram feitas Ao vivo Mas não ao vivo De só ser cantado Com o beat Mas que foi tocada Por uma banda mesmo E criar o álbum Ao vivo Todo temático Então as faixas Tem que ser ao vivo De verdade Então isso a gente Extraiu da mesa De shows Em lugares Que tem estrutura Tipo Sesc Sesc e TV Cultura Capa Só fotos reais De shows Então por exemplo Foto Virada cultural Virada cultural É sempre cheia Não precisava ser Não estava cheio Porque era Nós É porque era Virada cultural Mas estava cheio A foto é verdade Então a foto Uma massa De galera Curtindo show Né É Por que? Num edital Porque eu pensei No seguinte Num edital Para circulação de show Quanto mais eu puder mostrar Que eu tenho experiência Em fazer show ao vivo Que eu tenho experiência Que eu tenho O próprio álbum Já é uma comprovação De que Tem pessoa assistindo O meu show ao vivo É mais chance Do que você mandar Um álbum Cheio de autotune Tudo feito no photoshop Entendeu? Indo para a tools Porque tipo Beleza O editor do álbum É bom O fotógrafo do álbum É bom Mas tipo Qual é a capacidade Desse artista Executar isso ao vivo Você precisa mostrar Uma prova prática Sim Sem ser uma exigência Do edital Mas é uma sub Seria uma linguagem Sub Sub É Não é abstrato É Subjetiva É subjetivo Né Entendi Tipo Tem que mandar um álbum Mas se o cara Mandou um álbum ao vivo De situações reais Subentende-se Que ele entrega O que ele está falando Que ele está Falando que vai entregar Né Oi Tá replicando Minha voz aí Sem querer Desculpa É Então tipo Com o tempo São malandragens Que a gente vai pegando Com o tempo Né Malandragem no sentido De Ficar bom nisso Né Então o curso Vai se tratar Disso Assim Esse curso Que vai ser Na verdade É Uma aula a mais Do que a gente tem A semana Né Para não sobrecarregar Também No caso Quinta A princípio Ia ser quinta Só que Eu estou pensando Eu estou pensando Em Fazer Tipo assim Segunda Ter essa aula Que a gente tem Por exemplo Terça Ter essa aula Do curso novo Jogar a leitura Do livro Para a quarta Em menos tempo Que seria uma hora Que já está rolando Menos tempo Que é uma hora E depois da leitura Do livro Ao freestyle Lá no discord E aí termina Na quarta também Ia se manter igual Né Então praticamente Porque O que está rolando Terça agora Era a leitura Do livro Né Só que na última terça Teve a aula Do Djonga Lá Aí a leitura Do livro Foi na quarta É bem Eu sinceramente Acho que o tempo Está bom Manter É Porque assim É exatamente isso Eu acho que o tempo Que a gente está De segunda a quarta Dá para espremer E colocar mais conteúdo Sem Sem espremer A qualidade Só a quantidade de tempo Então acho que Por exemplo Essa aula já acabou Essa aula já durou Em alguns momentos Duas horas e meia Essa aula acabou Praticamente em uma hora A gente está aqui Há 25 minutos Trocando ideias Sobre outras coisas Mas já acabou Dá para Dá para fazer Esse tipo de aula Extra Tipo aquela do Djonga Foi uma extra Não é algo que você Planejou muito tempo Antes Dá para colocar ela No mesmo dia De outras E quem puder assistir Assiste depois Lançar ela Uma hora Depois que essa daqui Ia acabar Por exemplo Sim Sim Eu tenho preferido Sempre fazer mais ao vivo Também para Economizar tempo Também Mas dá para fazer também Seria bom Para quem não tem tempo De vir ao vivo Tipo o Drex Que não pôde comparecer hoje Ah sim Mas ele vê essa aqui De toda forma Que é Essa aqui fica No grupo de alunos A vida toda E aqui Sete dias Bem Em espremendo Eu acho que dá Assim Eu acho que Deve dar tranquilão Porque a gente Já costuma ficar Umas duas horas Por aula Tranquilo Tipo normal Hoje em dia É Dá tranquilo Aí no caso Tipo Eu não queria começar Amanhã ainda o curso Porque por exemplo A primeira aula Que eu gravei Distribuindo a música Registrando a música Registrando a obra Se bem que talvez Dê para começar amanhã Com essa aula Registrando a obra Vou pensar Amanhã ou a gente Vai fazer aula do livro E uma horinha E depois na quarta Fica só o freestyle Ou talvez a gente Comece até já Com a aula Registrando a obra E o fonograma E depois Registrando a obra Faz o tempo É uma hora de aula Não Tem meia hora Eu acho Então uma hora e meia De aula Eu acho que dá Para fazer as duas No mesmo dia Uma seguida da outra Sinceramente Pode ser Tipo essa Já está durando Uma hora e meia É Pode ser De repente Pode ser Deixa eu ver aqui Quanto tem Acabei de abrir ela Aqui Abre ela Gabriela Tem 20 26 minutos Talvez Eu talvez até Põe ela no Hotmart Sabia? E daí tipo A gente tem aula normal E depois Subir lá no Hotmart Tá ligado? Estou pensando ainda Melhor jeito Subir no Hotmart Que eu falo É no próprio curso De vocês Não subir a parte No Hotmart Que a gente estava falando Sobre Ser um curso a parte Que isso eu vou pensar Eu acho que é melhor você dar aula aqui Porque a galera tem mais interesse Eu pelo menos tenho bem mais interesse aqui Do que no Hotmart Tanto que eu nem terminei o Hotmart ainda Aqui tem o fator humano Exatamente Todo mundo troca ideias Se conhece É gostoso mesmo Por exemplo Já acabou a aula E ainda tem sete pessoas assistindo Não é só É Exatamente Eu prezo Eu prezo muito Eu acho massa Acho que o crescimento mesmo está aqui Aqui E no que a gente faz Nos bastidores Que é a questão do grupo As referências que trocam no grupo Os freestyling lá no Discord As amizades e tal Se bem que amanhã também A gente pode fazer uma aula do Valeu, Delord Boa noite Amanhã a gente pode fazer uma aula Talvez do TCC Que eu comecei a falar sobre o TCC E oficialmente Eu não dei Eu não liberei as coordenadas Pra gente começar a trabalhar em cima disso Então pode ser Se tudo funcionar bem amanhã Eu preparei essa aula Pra gente começar a ideia do TCC Mas por hoje é isso Beleza, então Beleza É isso, então Valeu, Daniel A aula foi foda hoje Bom saber que tem mais um curso vindo Boa noite aí Tranquilidade Boa noite O Bárbara também Delord já foi Tales João Batista Josh João Batista já falei Gringo Canal da Malado Do Malado Christian Aluno da Turma Nova Diretamente do Capão Adão Carlos Boa noite Boa noite Tchau